Fala galera, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você não me conhece, eu sou o Romulo, estudante de pedagogia da UNB. E esse canal é totalmente voltado para você que está na fase de pré-vestibular, que está alcançando, tomando novas decisões, alcançando novos patamares na vida agora e está perdido nisso tudo. Eu estou aqui para tentar te ajudar, não garanto que vai dar certo. Espero que você curta, dá uma vasculhada no canal se você está chegando agora, conhece um pouco os vídeos. Esse vídeo eu decidi fazer porque a galera pergunta muito para mim sobre coisas em relação à UNB ou sobre a faculdade, como tudo funciona. E uma das coisas é a ansiedade de, será que eu vou conseguir formar logo? Será que eu vou conseguir fazer as coisas logo? E as pessoas, quando pensam em formar rápido, pensam em uma coisa que é a matéria de verão. Matéria de verão, basicamente, é uma matéria que a gente faz, que não está dentro dos semestres. Então, quando você está na faculdade, basicamente, você tem os dois semestres, tirando a pandemia, que é nessa conclusão que a gente está vivendo agora, a gente costuma ter o ponto 1 e o ponto 2. Primeira parte do ano, segunda parte do ano. Depois que a gente faz esses semestres, os dois semestres letivos do ano, então, se você faz uma faculdade, sei lá, de oito semestres, quatro anos, você vai fazer dois por cada ano. A matéria de verão é que você faz durante as férias, em janeiro, fevereiro. Algumas matérias são ofertadas para que você possa adiantar o seu curso. E a galera pensa sempre, pô, tem como eu fazer em vez de quatro, fazer em três anos, eu posso pegar matéria de verão, eu posso fazer essas coisas, sei o que. E assim, é mais ou menos assim, tá ligado? Já viu aquela coisa que é e não é? É a matéria de verão. Eu mesmo achava muito isso. Primeiro, por quê? Matéria de verão, mano, não são todas, são ofertadas todo semestre. Sim, eu não sei qual faculdade você vai adiantar, mas a maioria das faculdades federais costumam ter oferta de matéria de verão. Para você aproveitar ali aquele momento das férias muito prolongadas, né, você sai de dezembro, volta só em março, então tem janeiro e fevereiro ali que dá para você fazer as matérias. Então, a primeira coisa é isso, você não tem todas as matérias ofertadas, você não consegue fazer tudo. Sei lá, vou pegar aí, vou pegar o verão, vou deixar de viajar para ficar estudando e vou formar em dois anos. Não, não tem como. Eles vão ofertar matérias que são mais necessárias, são mais procuradas e, sei lá, tem mais pessoas querendo, tá ligado? Eu acho que o primeiro é isso. O segundo fator é que, assim, não é fácil. Não é fácil fazer matéria de verão, não vou enganar também, chegar aqui e falar, ah, não, que dá para pegar 32 matérias de verão e... Eu pensava isso. Por isso que eu decidi fazer esse vídeo já para te dizer o quê. Eu já pensei isso, tá ligado? E não é assim. Por quê? Um semestre, ele dura mais ou menos quatro meses. Ele não dura seis meses, igual a gente imagina. Ele dura quatro, mais ou menos. E, assim, uma matéria de verão, ela dura um mês. Um mês. No máximo, estourando um mês e meio. Então, é absurdo. Você tem aula todo dia. Então, aquela matéria que você teria aula uma vez por semana, duas vezes por semana, você tem todos os dias. Todos os dias, batidão. Então, o professor passa altos textos, passa altas coisas. Assim, eu estou falando das humanas, né? Que é o que eu faço. Então, eu fiz matéria de humanas. Não sei das exatas. Mas, mais ou menos, deve ser da mesma base. Então, assim, acho que, para ficar claro para você, não é tão simples, não é a coisa mais fácil do mundo, mas é muito possível, não é impossível. E vai ajudar. Acho que, no final das contas, o que eu posso dizer desse vídeo é matéria de verão, ela dá uma moral, tá ligado? Porque você faz uma, duas ali, você diminui um pouco aquele estresse de uma matéria que agarrar outras matérias durante o semestre, uma matéria mais difícil. Queria ou não, é todo dia batidão, mas fica um pouco mais simples de você fazer diretão, assim, sabe? Mas, também saiba que não é o que vai salvar a sua vida, não é o que vai ser perfeito. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Coloca nos comentários o que você mais quer saber sobre a faculdade ou como é que funciona e já cola com nós. Cola com nós que é sucesso! Vamos lá, vamos lá, vamos lá.